Na próxima semana é feriado nacional e feriado estadual, dois feriados aí na próxima semana. E como fica o funcionamento do comércio em Três Lagoas, El? Bom dia! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, na semana que vem, 11 de outubro, é a divisão do Estado, né? Quando a gente comemora aí a divisão do Mato Grosso, o nascimento do Mato Grosso do Sul. E no dia 12, além de ser aí o feriado de Nossa Senhora Aparecida, também é o dia das crianças. E uma data que vem aí ganhando, né? Destaque no setor comercial, porque muita gente aproveita essa data pra comprar aquele presente, vestuário e brinquedo. Bom, sobre esse assunto, eu converso com o Eduardo Suede pra saber dois dias de feriado, como é que funciona, como é que fica o comércio aqui de Três Lagoas. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, ouvintes. Nessa semana, que antecede o dia das crianças, sábado, nós teremos o comércio funcionando normalmente até as 14 horas. Segunda-feira também, normalmente. Na terça e quarta-feira, os bancos não funcionarão, porque é feriado, um estadual e outro federal. Mas o comércio, no dia 11, funcionará normalmente. Mas, sendo feriado no dia 11, as empresas deverão pagar hora extra aos funcionários pelas horas trabalhadas. Na quarta-feira, dia 12, será o feriado nacional e o comércio será fechado. Mas aquelas empresas que, porventura, desejarem funcionar e abrir suas portas, deverão protocular o requerimento de acordo excepcional junto aos dois sindicatos. Agora, este feriado, o dia das crianças, é um feriado que vem ganhando destaque para o setor comercial. Realmente está aquecido? Sim, Israel. Inclusive, a pesquisa da FEComércio e do Instituto de Pesquisa mostra que nós tivemos aí 89% de intenção de compra acima do que houve no ano passado. Então, nós estamos verificando e constatando que a retomada da economia, ela vem sendo constante e nós esperamos que este 2022 nós tenhamos, também no Natal, boas vendas para consolidar de vez a volta à normalidade da nossa atividade econômica. Suede, você falou no sábado e na segunda-feira, normalmente, há uma programação especial dos lojistas para essa data? Bom, na realidade, não houve nenhuma programação especial, mas todos os lojistas estão preparados. Nós tivemos reuniões, já fizemos conversas em grupos com relação ao dia das crianças e nós estamos preparados para atender todos os consumidores, todos os clientes e o comércio vai funcionar de forma a atender a todos de uma forma bem tranquila. Portanto, o consumidor terá o dia 11, que é um feriado, com as portas abertas até as 18 horas e será o suficiente para atender a todos de uma forma bem tranquila. Tá certo, senhor. Muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, Ana. Sábado, normalmente, o comércio estará aberto e na segunda e terça-feira também o comércio aqui em Três Lagos estará aberto para atender os consumidores, os clientes, para atender aí essa data especial, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças. Ô Israel, pergunta para o Suede da expectativa e também de vendas, né? Como que está agora para esse mês de outubro, iniciando o mês, o dia das crianças também, a expectativa de vendas e já que estamos se aproximando do Natal, que é a melhor data para o comércio de Três Lagos, né? Pois é. A Ana está perguntando a expectativa de vendas, né, para esse dia das crianças. Também tem a... Sete horas e oito minutos, ok? Vamos lá. Tivemos um probleminha aí do microfone com o Israel. Agora sim. Vamos lá, Israel, com você. Voltou? Então vamos lá, então, Suede. Expectativa aí para esse final de ano, temos aí o dia das crianças. Grande data que é o Natal. Bom, na realidade a Copa do Mundo não influi muito no comércio de uma maneira efetiva. Mas dia das crianças nós temos expectativas de vendas em torno de 10 milhões e 400 mil reais nesse ano, que é uma expectativa muito, muito boa. E o final do ano nós esperamos também que o Natal, ele venha com toda a força para que nós consigamos fazer aquela retomada que eu disse, né? Então eu tenho a esperança que será um final de ano promissor e nós estamos nos preparando para que todos os consumidores, nossos clientes, comprem em Três Lagos, visto que a pesquisa diz também que a grande maioria dos consumidores pretendem comprar em lojas físicas. Isso para nós é muito bom, porque nós temos um comércio muito forte. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Tá aí, Ana? Tchau.